Em um cenário onde a sustentabilidade ganha cada vez mais importância, produtores de alimentos orgânicos estão à vanguarda da adoção de práticas agrícolas, que respeitam o meio ambiente e promovem a saúde do solo e dos ecossistemas. As práticas que a gente adota são mais os stromos. Os stromos porque, vamos dizer, a gente usa um stromo, a primeira vez que tira o canteiro, sai bom, né? E melhor ainda quando a gente vira essa terra que faz outra planta. No caso, a gente é um consórcio, planta um couve, depois já planta um alface, planta uma cebola e assim vai sendo esse roteiro. Quais os benefícios dessas práticas? O benefício é isso, você enriquecer o solo da gente, né? Claro que é, porque cada vez que a gente está usando um stromo, a gente está prevenindo ao futuro. Por exemplo, a gente tem canteiro aqui há mais de 10 anos, nós trabalhamos num canteiro aqui, mais de 10 anos a gente trabalha aqui. Se fosse um adubo, um matamato que estão usando por aí hoje em dia, duvido que você passasse dois anos trabalhando num canto só. Não passa. Essas práticas sustentáveis têm um impacto significativo no meio ambiente. Ao evitar produtos químicos, os produtores protegem a biodiversidade local, incluindo os animais. A vantagem é essa, porque você não está acabando o solo, né? Porque se você faz queimadas, você usa veneno, você está acabando mais ainda o meio ambiente, né? Porque mata animais, os passarinhos e tudo, faz prodigar em tudo. Além de, graças a Deus, a gente trazer o lucro mais fácil um pouco e mais com custo menor, todo mundo sai ganhando, né? Porque a gente sai ganhando, porque a gente arruma a sobrevivência da gente, eu e da família, como também o consumidor, né? Vai ter um preço bem mais baixo, a gente pode vender bem mais barato. Além do impacto econômico, a agricultura orgânica tem um papel social vital, promove a inclusão e a valorização da mão de obra local, fortalecendo a comunidade. Apesar das mudanças negativas que vêm ocorrendo com o tempo na feira livre da cidade. Uns anos atrás, a feira de Sumé como era, né? Uma feira que, onde nós tínhamos uma feira no centro da cidade, onde todo pequeno agricultor podia levar seus tosos para a feira, né? Hoje, se se ajuntar muitos agricultores e levaram para a feira, eu não vendo mais, porque o comércio dos empresários traz de fora, né? Traz de fora, vende mais caro, mas mesmo assim, como é um lugar bonitinho, né? Que é um supermercado, é um sacolão, o povo corre tudo para lá. Onde a gente, quando há muitos anos atrás, a gente tinha uma feira no centro da cidade, e os preços tinham concorrência, onde o consumidor saía na vantagem, ganhando, né? Hoje não tem isso. Nós temos aquela feirinha lá em cima, muita gente não vai, tem uma ladeira muito grande para subir, precisa pegar um mototáxi para ir, bota várias dificuldades, aí cai no grande comércio, onde o preço é bem mais alto. O futuro da agricultura orgânica parece promissor, mas há desafios a serem superados. O molequinho tem planos ambiciosos para expandir suas atividades, mas precisam de apoio para continuar crescendo de forma sustentável. É, o meu futuro é pedir primeiramente saúde a Deus, que na minha idade já, né? Mas tem um menino que vão tocando mais, né? Então, é... O futuro é esperado melhora, né? Melhora. Melhora em comércio, melhora em preço, embora que hoje, a juventude hoje em dia só estuda, estuda, estuda e a agricultura estão esquecendo, deixando de lado. Então, são essas as coisas, o que a gente pensa. É o futuro que ninguém está querendo se interessar na agricultura. Olha, eu acho que poderia ajudar mais uma oportunidade para que o agricultor tivesse um trabalho mais à vontade, né? Porque eu acho que uma horinha de trator por ano não é o suficiente para a ajuda para um agricultor, né? Isso aí é uma coisa que você sabe. Era que tivesse um meio de oportunidade, porque os governos federais hoje em dia eles dão muita oportunidade. Só que nós não sabemos, nós não sabemos procurar, então vai voltando, né? Obrigado.